E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Lego e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego. E dessa vez galera, temos um vídeo bem especial aqui, tanto que eu decidi fazer aqui o especial de Natal desse ano, então Feliz Natal galera. Mas o que temos aqui, como podem ver, é o castelo de Hogwarts completo. Que são todas as peças desse castelo específico que a Lego lançou, dessa série específica de castelo de Hogwarts. Que na verdade a Lego parou de lançar os castelos de Hogwarts nesse estilo aqui, eles começaram a lançar num estilo diferente, com o telhado verde e tudo mais. O que eu decidi comprar foi essa coleção aqui, todos eles se encaixam muito bem, tem um padrão que se encaixa um com o outro. E a ideia é você juntar pra fazer um castelo de Hogwarts completo, igual eu fiz aqui. No caso nesse vídeo eu vou mostrar aqui o jeito que eu juntei aqui o castelo de Hogwarts. Como que daria também pra juntar o castelo de Hogwarts da maneira correta, entre aspas, da maneira canônica. Que tem nos filmes e tudo mais. Que dá pra fazer basicamente o castelo completo. Certo galera, vamos olhar aqui o castelo de Hogwarts um pouquinho mais de perto. Vamos ver cada parte que a gente passou desde a primeira até a última. E na verdade o primeiro vamos ver aqui a árvore de natal. Só pra destacar aqui, feliz natal galera. Temos aqui a arvorezinha de natal que eu coloquei no centro. E aqui a gente tem o início né, o primeiro livro, o primeiro filme do Harry Potter, pedra filosofal. O pessoal chegando de barco aí, tem o barquinho. E o pessoal chega aqui, bem na frente do grande salão. Então aqui logo que chega tem o grande salão de Hogwarts. Eu coloquei aqui os irmãos do Ron. Apesar que eles não estão em nenhum desses sets, eu tenho eles de outro set, então eu coloquei eles aqui. É um pouco difícil pra eu filmar aqui, mas dá pra ver aí o grande salão com várias minifiguras aí dentro né. E aqui ainda no primeiro filme tem o espelho com o professor, o professor de defesa contra as artes malignas eu acho né. Aí com o espelho e tudo mais, a partir do primeiro filme. Vamos indo na sequência dos filmes, não do castelo. Então no segundo filme que a gente tem aqui, é o Salgueiro Lutador. A clássica cena do Harry de Ron, indo de carro voador pra Hogwarts. E o carro é absolutamente destruído pelo Salgueiro Lutador. Então a gente tem aqui essa cena que é muito legal. E ainda pro terceiro filme a gente tem também a cena do Sirius Black aqui. Fora do castelo, mas é na Floresta Nigga né. Na Dark Forge tem aqui esse set aqui do Spectro Patronum. E também tem toda essa parte do castelo aqui. Tem o Snape né. Que vem com o set passado no segundo filme que eu peguei. Tem toda essa seção aqui. Tem o Filch aqui. Observando, passando pelos corredores de Hogwarts né. No caso aqui é meio que uma arquibancada, mas é como se estivesse nos corredores né. Passando pelos corredores de Hogwarts aí. E essa parte não tá encaixada na verdade. Eu não encaixei exatamente. Dá pra ver aqui por dentro todo o interior e tudo mais. E aqui também a gente tem a parte do quarto filme né. A parte do Cálice de Fogo. No caso aqui é o Baile de Inverno. Que tem toda a parte aqui temática de neve né. Os personagens todos vestidos pra festa. Tem a Hermione aí. Tem o Hagrid com aquela mulher alta da escola lá. Tem o Dumbledore também vestido de festa aí. Então bem legal aí a parte do quarto filme. E nesse aí que vem também a Torre do Relógio né. A Torre do Relógio que é bem legal aí. Uma das três principais torres aqui do set né. Eu não mostrei mais aquilo com o grande salão também. Vem essa torre aqui. Que essa é a maior torre de Hogwarts em área né. Não é a torre mais alta porque a torre mais alta é a torre da astronomia ali né. Mas essa é a torre meio que maior né. Aquela torre que tem todas aquelas escadas malucas. Que ficam mudando de posição e tal. É dentro dessa torre aqui. Eles meio que apresentaram. Tem umas escadas aqui. Claro que não são aquelas escadas absurdas que tem no... Lá dá pra ver no filme né. Mas tem umas escadinhas aqui pra meio que apresentar isso. Que é bem legal também. Eu não vou mostrar com detalhe tudo. Tem tudo isso aí nos vídeos. Se vocês quiserem ver. Então... É voltando pra onde a gente estava no quarto filme. A gente tem aqui. É claro. O grande relógio né. E inclusive eu devo dizer que eu tentei colocar aqui as coisas mais ou menos na posição que elas estão no filme. Mas eu coloquei elas viradas pra câmera né. Viradas pra cá. Pra ficar tudo virado pra mesma posição. Pra ficar legal no vídeo né. Mas no castelo de Hogwarts de verdade não é exatamente assim que funciona né. O castelo de Hogwarts não é inteiro virado pra uma direção. A torre do relógio no caso é virada pra trás né. É virada pra lá. Depois pra finalizar o vídeo eu quero tentar remontar o castelo. Pra ficar tipo exatamente como deveria ser. O mais próximo possível como deveria ser no castelo de verdade né. Então de verdade a torre do relógio ficaria virada pra aquela direção né. Pra direção oposta. Mas acho que ficou mais legal na câmera virando pra cá né. Claro. Enfim. Enfim. Indo para o quinto filme. O set que eu tenho do quinto filme. Eu tenho um set de cada filme aqui basicamente né. É o set da armada de armada de Dumbledore né. Eu acho que era o nome. Que eles estão aqui na sala secreta de Hogwarts. A sala secreta de Hogwarts tecnicamente. Essa parte de fora seria o interior de Hogwarts né. Essa parte de fora seria um corredor interno de Hogwarts. Mas já que a gente tá improvisando aqui. Eu acabei colocando como uma peça normal aqui. Seguindo o contorno do castelo. Enfim. Mas aqui dentro eu tenho o pessoal treinando aí. As minificuras treinando aí. Bem legal. E. Bem. Indo pro filme 6. Temos aqui o mais novo set. O último pedaço do castelo de Hogwarts que eu montei. Eu acho que a construção desse set já vai ter saído. Mas eu acho que. A análise não vai ter saído ainda. Não sei se eu vou conseguir terminar a análise. Eu já gravei a análise. Mas eu não acho que eu vou conseguir terminar de editar e postar. Porque eu quero editar e postar esse vídeo aqui de Natal né. Eu quero editar esse aqui de Natal. Então provavelmente a análise desse Lego não vai ter saído ainda. Então aguardem aí. Se inscrevam no canal de Lego. Pra vocês verem a análise dessa parte do castelo aí. Que é. Aqui tem mais peças. Pô. Sinceramente. Talvez já mais legal de todas. Não sei. O grande salão também é muito legal. Mas eu gosto pra caramba da astronomia aqui. Que é focado no príncipe de meio sangue. O filme. Barra livro 6 aí. E ele também tem uma. Meio que uma festa aí. Tem aqui os personagens. Que vem nesse set. A maioria dos personagens estão. Estão colocados em torno do castelo né. Mas tem alguns personagens aí. O Neville e tudo mais. Os personagens já estão mais velhos aqui. O filme 6 e tudo mais. E... Bem galera. Essas são todas as partes. Do castelo aqui. Principal. Infelizmente não tem nenhuma peça do castelo. Pro filme 7. Não tem nenhuma peça do castelo. Das relíquias da morte. O que seria muito legal né. Ter uma. Uma batalha de Hogwarts aí. Tudo mais. Seria muito legal se tivesse isso. Mas infelizmente não. Não fizeram. Eles pararam essa coleção aqui. Antes de fazer um set pro filme 7. Um set pro filme 7 é legal. Mas pelo menos eu tenho aqui. Um set antigo do filme 7. Que inclui aqui o Valdemort e o Harry. Na floresta. Na Dark Forest aqui né. Que eu decidi colocar aqui do lado. Já que fica do lado de Hogwarts né. Então é galera. Isso aí de forma bem resumida. Toda a parte do castelo. Pelo menos o jeito que eu decidi. Montar aqui. Organizar tudo. Como eu falei. Tá aproximadamente. O castelo de verdade. Só que virado pra câmera. Pra ficar um pouco mais. Mais legal aqui no vídeo né. E é claro que eu não mostrei tudo né. Não ia dar tempo de mostrar tudo nesse vídeo aqui. Porque vai ser um vídeo não tão longo. Então se vocês quiserem ver mais detalhes sobre todos esses sets. Tem análise de todos eles no canal de Lego. Então vão lá ver. Tem uma playlist lá. Harry Potter. Lego Harry Potter né. Que tem lá todos os sets de Lego Harry Potter. Que eu já montei aqui. E bem. Só falta a Toia da Astronomia. Que vai sair muito em breve no canal também. E é galera. Antes de finalizar o vídeo. Deixa eu reorganizar aqui o castelo. Pra ele ficar na posição mais correta que eu consegui. Do castelo de verdade. Então. Vou mudar aqui e já volto. Isso certo galera. Aqui está o castelo de Hogwarts. Mais próximo. Mais fiel que eu consegui fazer aí. Eu vou colocar aí no vídeo. A imagem que eu usei. Como referência. Pra vocês conseguirem comparar né. Mas. Ainda assim tem várias partes faltando né. Por exemplo aqui. É. Entre o grande salão. E essa parte aqui. Deveria ter um grande. Uma grande ponte aqui né. Que é uma parte que não tem. Não está incluída em um dos sets né. A grande ponte. Que é uma parte bem importante também né. Mas não sei. Seria meio difícil eles incluírem também. Aqui pra trás. Como eu falei. O. A torre do relógio. Está virada pra outra direção né. Deve dar pra ver aí na imagem. Que eu estou vendo aqui também né. Eu coloquei. Tem até uma parte que é meio que uma abertura aqui. E logo atrás. Tem a torre. Do relógio. Apontando. Como eu falei. Pra direção contrária né. Ela aponta meio que pra trás do castelo. Quando a gente olha dessa. Dessa perspectiva. Essa parte aqui. Bem icônica do castelo. Dá pra perceber claramente. Fica mais ou menos aqui. E realmente fica. Meio perto aí da torre da astronomia. Dá pra ver a torre da astronomia muito bem na imagem também. Caramba. Inclusive igualzinha aqui a de Lego. Todas as mini torres aqui da torre da astronomia. Caraca. Igualzinho. Do. Do filme aí. Que eu coloquei a imagem aí pra vocês. E toda essa seção aqui pro lado da. Da torre da astronomia. Eu meio que tentei replicar aqui mais ou menos. Mas era pra ser tipo um grande retângulo né. Pô. Inclusive muito legal essa parte do castelo aí. No modelo. Seria legal se tivesse aqui. Mas é. Quase um retângulo. Meio que fechado aqui. Com várias torres. E eu meio que usei as torres que faltaram. As torres que não tem nome né. Essas torrezinhas aqui. Que vem no sétimo. É que não tem nome. Coloquei elas aqui. Pra ser essas outras torres secundárias do castelo. E eu acho que ficou mais ou menos. Parecido. Mais ou menos fiel com o castelo de verdade. Aí é claro. A parte. De. De botane. Botânica né. A parte botânica fica aqui. Do lado dessa. Dessa parte aqui do castelo né. Igual. Pô. Igual no set de verdade hein. No set de verdade. Da torre da astronomia. É bem. Correto as posições com o castelo real né. E por fim. Também dá pra ver o salgueiro lutador aí na imagem. Salgueiro lutador fica mais ou menos. Aqui. Nessa seção aqui do castelo. E é galera. Esse é o castelo de Hogwarts. Correto né. Correto entre aspas. Canonicamente. Eu vou só. Pô. Vou virar aqui a torre. Do relógio. Porque fica bem mais bonito assim né. Pra finalizar o vídeo. Então. É galera. Novamente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final galera. Se tiverem gostado. Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Nesse canal. E no canal de Lego né. Esse vídeo aqui. Vai tá saindo nos dois canais. Provavelmente no mesmo. Provavelmente no dia 25 de dezembro. Vou postar esse vídeo nos dois canais. E futuramente vai sair também aí. O. Análise do. Da torre da astronomia. Então se inscreve aí pra não perder. E aí galera. Só mais uma coisinha. Esse aqui vai ser o. O vídeo que vai tá saindo na véspera do Natal. Né. No dia 24. E no dia 25. Como sempre. Vamos ter um vídeo. No especial de Natal. No Minecraft. Mas essa vez vai ser um pouquinho diferente. Né. Vai ser um pouquinho diferente. O vídeo de Minecraft. Vai ser um pouquinho diferente no especial de Natal. Porque. O. Minigame de Natal. Que eu. Tradição aqui no canal. Que eu trago todo ano. Não existe mais. Isso mesmo. É triste. Mas. Não existe mais um minigame de Natal. Que eu trago todo ano. Então. O especial de Natal. Vai ser um pouquinho diferente. Então aguardem aí. Até amanhã. O nosso. Grande especial de Natal. Então. É isso galera. Quero desejar. Novamente. Um Feliz Natal. A todos. E até. A próxima galera. Falou.